Uma pastora evangélica nega orações para filhos de esquerdistas em vídeo. Gera muita, mas muita polêmica. Pode ou não pode negar orações para quem não vota no seu partido? Ela pediu desculpa, mas a gente recuperou o posto. Confira aí! Faz o Senhor, gente, tô aqui passando pra dar um recadinho. Sou pastora, então me senti na obrigação de dar um recadinho aí para os crentes esquerdistas. É, existe. Por incrível que pareça, existe. Por favor, não me procure mais para pedir oração por crianças que estão na UTI. Crianças de seus amigos, sobrinhos, sobrinhas, que estão correndo risco de vida. Porque quem vota em alguém que é a favor de aborto, pra mim deixa bem claro que a vida de uma criança não é importante nem necessária. Nem vale nada. Não me peça mais oração para que o Senhor venha libertar o seu sobrinho das drogas, porque legalizando a maconha, pra mim, eu entendo que ele vai ter como incentivo se drogar a vida inteira.